Eu sempre digo que quando eu me candidato, eu registro tudo aquilo que eu pretendo fazer como deputado. A minha expectativa, em anos difíceis que viveremos, porque teremos queda de arrecadação, é lutar pelo estado de bem-estar social. Um estado que possa prover o cidadão com políticas públicas muito importantes de educação, saúde, assistência social, previdência e segurança. E para isso, isso é concurso, para termos funcionário público qualificado e justamente remunerado. A minha luta vai ser exatamente essa. Até porque não se realiza nada sem receitas. E o estado vive um apagão de receitas. E o estado vive um apagão de receitas.